E a Copa do Mundo começa em novembro, a seleção brasileira tá no Grupo G com Sérvia, Camarões e a Suíça. A estreia contra o Servos e já estamos aqui no E-Football 2023 pra fazer essa Copa do Mundo inédita no jogo da Konami. Estamos aí na estreia contra a Sérvia, ainda teremos outros dois jogos do grupo hoje, só que tem um detalhe. A gente não vai controlar toda a seleção e sim o Neymar Júnior. Na Copa de 2022 a gente é o Neymar na parada e vamos ver se a gente consegue levar o Hexa ou de repente fazer uma situação pior do que as do 7x1 de 2014. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e depois eu explico como é que eu faço pra colocar seleções aqui no E-Football da Konami. É o jogo oficial. Olha como tá a seleção brasileira aí, o Pombo, Neymar e Rafinha no ataque. O Ney tá na esquerda, o Paquetá aí de meio atacante ao lado do Coutinho, uma formação mega ofensiva que o Tite planejou pra gente. Então tem bola rolando rapaziada, já vamos pra cima do Servos e vamos tentar fazer uma partidaça. Aqui o Neymar circula bem a bola, dá o tapa ali na beirada, vamos fazendo a passagem. Tá muito maneiro cara, o gráfico não tá tanto as coisas assim como é o PES 2021, mas a movimentação a Konami conseguiu melhorar bastante e o jogo tá sim jogável. Neymar já domina essa, vamos achar espaço, ele dá uma arrancada, vem trazendo na boa, capricha Neymar, a bomba no meio do gol. Aí o goleirão trabalha e defende com tranquilidade. Neymar marcando forte nesse esquema que a gente faz pra conseguir jogar aqui no E-Football. Não conseguimos mostrar o placar, apenas colocando o pause ó, pra ver o tempo e o placar. E a gente tá jogando com 5 minutos. Aqui o Neymar tenta a falta nele, volta, vamos pedir essa Paquetá, manda pra área. Defesa rasga, volta de novo. Aí o Pombo tá no esquema, Neymar pede na área também. Aí o escanteio pro Brasa. E a gente na cobrança hein, vamos caprichar então Ney. Vem bola, vem bola, forte demais lá na segunda trave. É uma jogada pra gente chegar também na área, porém não deu certo, é só latera. Neymar tenta acompanhar aqui ó, vamos aproximar um pouquinho. Pede essa, Paquetá não toca, o Pombo quase marca. Bola ainda volta, a Sérvia tenta, Neymar tira aí, é escanteio pra gente. Vamos lá na cobrança, olha que maneiro cara. Não tem corte no vídeo, o Neymar vai lá e prepara pra cobrança realmente. E a gente bate ó, direto. Caprichamos, levantamos, essa vai sobrando. Neymar tá sozinho, pediu, vamos de cabeça. O Richarlison testou antes. E o gol do Brasil tá lá dentro. É gol do Brasa. Brasil 1x0, gol do Pombo. Aí Neymar recuperou a bola, limpou bonito. Falta no Ney. Para, para, a jogada vai pintar cartão. O Juizão só chamou atenção, mas se liga cara. E a gente pegou a bola ali e veio na velocidade absurda com o Neymar. E a gente deixou o jogo bem movimentado, bem dinâmico. E é a gente na cobrança, hein? Vamos no talento. Neymar na bola, caprichou. Ah cara, aqui no E-Football a gente tem que treinar mais falta. Bola sobra com ele de novo. Neymar. Brasil 1x0, gol do Brasil Neymar Júnior. Brasil 1x0, é gol da seleção brasileira. O Neymar pegou na bola. O Fabinho rolou, a gente já mandou de longe. E o goleiro servo, mano, tentou chegar, mas não dava não. Bola rasteirinha, indefensável. Terminou o primeiro tempo então. O Neymar aos 47 era o último lance, né? E o Richarlison aos 39. Bora pro segundo tempo. Aí o Neymar já domina essa. Segundo tempo tá rolando. Vamos de velocidade, tentou o drible. E os caras vão no corpo do Neymar, cara. A gente tem hora que dá vontade de acertar alguém aí no carrinho. Mas tem que ter tranquilidade. Brasil vai vencendo bem, vai jogando bem na estreia. E o Neymar já meteu um gol. Tem que estar ali e receber essa. Mais o camisa 15, tirou o Neymar, veio, buscou, recuperou. Dá um gás. Acelera essa, Neymar. Vamos que vamos. Tenta a jogada. Ai, eu ia meter um drible. Mas o lateral ali chegou tirando. Mais brasa. Aí bola, Neymar. Tabelinha pediu, recebeu. Olha o Neymar. Vem boa, vem gol. O Brasil é de Neymar Júnior. O Brasil é de Neymar Júnior. O Brasil é de Neymar Júnior. Neymar, 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 Neymar. O Brasil mete o terceiro com ele. E vamos que vamos. Será que vai ter hat-trick do Ney na estreia da Copa do Mundo? Neymar, dominou. Vamos, vamos, Ney. Vamos, Ney. É hora de fintar e ir para o drible. Ui, tomou. Tomou bonito. Veio no elástico. Neymar ainda tenta mais um drible. A gente quer dar show. Coutinho vai para brigar, para quetar também. O Brasil recupera. Que raça que a gente está, mano. A Sérvia vem chegando ali. Preparou a bomba. E eles descontam. 3x1 no placar. Camisa 15. Chutou e guardou. E acaba a partida. Brasil 3x1, 2 do Neymar, 1 do Richarlison. Vocês votaram numa enquete que eu fiz aí no YouTube. Quem seria o craque da Copa? O mais votado e disparado foi o Neymar. E ele aí foi, ó. Na estreia, o craque do jogo. É por isso que a gente está fazendo essa Copa do Mundo, controlando apenas ele. E é claro, mano, que a gente consegue colocar as seleções e os resultados das outras tabelas, dos outros times. A gente simula para parecer mais real. Não tem como escolher por enquanto. A Konami não liberou. Aí a seleção brasileira vem chegando para o segundo jogo contra os suíços, véi. A gente vencendo agora já garante a classificação em primeiro lugar no nosso grupo. E aí a gente já pode até pular o jogo contra camarões. Seleção aí no aquecimento, nada, né? Ninguém aquece. Já vai aí direto dos vestiários para o jogão de agora. E a bola já está rolando, hein, rapaziada? Bora para cima dos suíços. Conseguiu seis pontos. Aí o Neymar vem trazendo essa escapa ali. Vamos experimentar. A marcação veio. Ele limpa, dá um tapa no Rafinha. Pediu, recebeu de volta quadradinha essa bola. Limpou, tentou. Mais uma vez ali para o chute. Falta o Braza recuperando com o Marquinhos. Aí, olha só o Fred hoje no lugar do Colchinho. Trabalhou ela para o Ney. Invadiu a área. Neymar vai tentar mais um drible. Caiu, pediu o pênalti. Nada, nada. Segue o jogo. Outra jogada. Neymar dominou. Soltou. A bomba. Espalva o goleiro suíço. E o Neymar na cobrança. Vamos tentar. Olímpico, véi. Será que dá para fazer aqui no eFootball? Vem, Neymar. Direto não, mano. Não fez tanta curva, mas a bola veio na boa. O Fred dominou mal. Tem Brasil trocando passes. Aí o Fred. Viu, Neymar. E a gente deu agora uma de meia atacante, né? Posicionamos ali. Mas comemos moscas e já perdemos. Fabinho briga, mas a bola está lá com a Suíça. Ele chega no risco. Bola tocada. Vamos lá, Braza. De pé em pé, Paquetá. Manda essa para o pai. Aí, Ney. Paquetá de novo. A tabela. O giro. Boa, Ney. Vai trazendo essa chama. Ui. Toma. Toma, Fiote. Ui. Toma de novo. Vem, Neymar, para fazer um golaço. Eu queria mandar dali, véi. A gente tinha que chutar essa. Vamos, Braza. Neymar encostando. Pediu. Recebeu. Dominou. Já trouxe. Na boa. Ameaça. Agora sim. Vem. Bomba. Outra defesa do Suíço. Neymar. Busca o jogo. Domina essa. Traz na classe. Olha ali. Marcação. Aperta ele. Limpa. Vai, Neymar. Faltar nele. Faltar para o Braza. E o Neymar está sentindo, hein. Olha o Neymar. Mas ele quer bater, véi. Já se levantou para fazer a cobrança. Chuteirinha da Puma. Vamos ver se a gente cobra um pouquinho melhor dessa vez. Capricha, Ney. Capricha, Neymar. Para fora. Passou muito perto. Termina, então, o primeiro tempo. Posso ir de bola. 61 a 39. A gente finalizou quatro vezes contra zero dos Suíços. Bora, então, para o segundo tempo. Os caras já chegaram. Vamos buscar o jogo, hein, Brasil. Bola de zagueiro para o Ney. Ney stock. Escora ela ali no Paquetá. Recebeu. Fez o giro. Limpou. Falta nele mais uma. Cava muitas faltas ali o Neymar. Mais uma chance na bola parada. A chuteirinha da Puma vai brilhar agora. Preparou o Neymar. Nossa senhora. Que curva a gente fez. Cara, um pouquinho mais para fora. Essa bola para dentro. Essa bola estava na rede. Tiro de meta já cobrado aí para o goleirão. Aqui o Neymar está esperando essa. Nossa, a Suíça tentou, mas os caras estão muito retrancados. Eles não atacam. Bola vem de novo com o Brasa. Tentava, esperava. A bola não chega. O Brasil está afobando, eu acho, nos passes, né? Os caras estão meio ansiosos. Vai acabar o jogo. A gente não está jogando bem no segundo tempo. O Brasil inteiro, né, cara? Rapinha tocou essa. Aí o Ney tenta o giro. Marcação. Aperta ele. Limpa para o outro lado. A bomba. Rede! Brasil! Vamos dar a classificação brasileira para a oitava de final. Neymar Júnior é o pai da criança. Ele recebe, ele manda. Ele estupa as redes. O terceiro dele é da Copa do Mundo. Em dois jogos, artileraço. Ela não chega aqui para a gente, doidinho, para esperar mais uma bola. O jogo vai acabando. A Suíça tenta outra. Aí o Fabinho toca para o Ney. Vamos dar velocidade, Ney. Traz essa. Deu tapa no Richardson. Pombo de três dedos no Paquetá. Neymar pede por cima. O Paquetá manda por baixo. Era uma cavadinha ali, mano, para a gente testar para o gol. Vai acabar o jogo, hein? Neymar brigou. Retoma mais uma. Vamos para o Faiz. Tentou ali o drible. Zagueirão chega firme. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Chutão para o meio. Fim de papo. Neymar decide novamente. O Brasil está classificado em primeiro lugar no nosso grupo. Jogo contra Camarões, velho. Nem precisa acontecer. Olha o Neymar aí. Comemorando demais, mano. Tamo junto. Comentem aí se vocês querem a continuação dessa Copa do Mundo. Enfrentando literalmente os possíveis adversários. Os adversários já concretos. Como é o caso dos três aí do nosso grupo. A gente está jogando aqui no E-Football 2023. Oficial da Konami. Através de alguns macetes. Para conseguir jogar seleção versus seleção. E comandando o único jogador. No caso, o Neymar. Que vocês tanto botaram lá na enquete. Na comunidade do canal no YouTube, né? Tamo junto sempre. E até a próxima então, rapaziada.